DJ Rio do Marley Eu te levo pra dançar, aqui, por na rua Quer saber minha intenção antes de te beijar? Só te falo cola em mim que você vai brilhar Mas eu só quero transar, transar, transação bancária Menina, me transfere seu amor, que eu transfiro minha vida Menina, eu só quero transar, transar, transação bancária Menina, me transfere seu amor, que eu transfiro minha vida Menina, se eu for baixo eu vou sim, ai 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 Se eu for baixo eu vou cima, ai, ai, ai Ou se eu for baixo eu vou cima, ai, ai, ai Se eu for baixo eu vou cima, ai, 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 ai Vovó Paulente Mel, essa é a pegada Ô mina, deixa eu encostar a minha mão Na tua Ô mina, deixa eu pra dançar Aqui, ou na rua Quer saber minha intenção antes de te beijar Só te falo cola em mim que você vai brilhar Mas eu só quero transa, transa, transa Ação Bacária Menina, me transfere seu amor Que eu transfiro minha vida Menina, eu só quero transa, transa, transa Ação Bacária Menina, me transfere seu amor Que eu transfiro minha vida Menina, se eu for baixo eu vou cima, ai, ai, ai Se eu for baixo eu vou cima, ai, ai, ai Se eu for baixo eu vou cima, ai, ai, ai Se eu for baixo eu vou cima, ai, 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 ai Vem chegando mais um sucesso Meu parceiro é o meu putz Divulga aí que é nóis, menino Forró, bola, lente e mel Essa é a pegada Pode pegar, se ligar no rebolado Essa é a nossa boa e toca suingado Escuta aí menino Chama na pegada Bote pra moer e tome lá pá Pode pegar, se ligar no rebolado Essa é a nossa boa e toca suingado Escuta aí menino Chama na pegada Bote pra moer e tome Bote forró e reggae Lambada e a rocha Vem na pegada Do malho Que tu gosta Então vem pra cá Vou te fazer voar Até o dia amanhecer Eu quero ver você dançar Bora, vambora Bora, balança Bala, encosta Vem nessa dança Joga e solda Esse abertão da hora Bora, vambora Bora, balança Bala, encosta Vem nessa dança Joga e solda Esse abertão da hora Forró, bola, lente e mel Essa é a pegada E a galera do salão Sobre junto e misturando com a gente Pode pegar, se ligar no rebolado Essa é a nossa boa e toca suingado Escuta aí menino Chama na pegada Bote pra moer e tome Pode pegar, se ligar no rebolado Essa é a nossa boa e toca suingado Escuta aí menino Chama na pegada Bote pra moer Bote forró e reggae Lambada e a rocha Vem na pegada Do malho Que tu gosta Então vem pra cá Vou te fazer voar Até o dia amanhecer Eu quero ver você dançar Bora, vambora Olha o balanço Bala, encosta Vem nessa dança Joga e solda Esse abertão da hora Bora, vambora Olha o balanço Bala, encosta Vem nessa dança Joga e solda Esse abertão da hora Essa é a nossa autoria Mais um sucesso Forrópola de mel É na boca do lito Fogó, bola de mel Essa é a pegada Bebo Na boca do lito Bebo Pra não ficar triste Bebo Com saudade dela Eu tô bem freio Mas não sei se ela Bebo Na boca do lito Bebo Pra não ficar triste Bebo Com saudade dela Eu também bebo Pra não esquecer ela Bebo Bebo Cachaça Bebo Sanjão Eu tomo Cerveja Ou whisky Com limão Quando eu chego Ela fica louca Ela vai crescendo Com o lito Na boca Beba 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 E galera Eu tô bebendo Pra não esquecer ela Beba 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 E galera Eu tô bebendo É com saudade dela Beba 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 E galera Eu tô bebendo Pra não esquecer ela Beba 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 E galera Eu tô bebendo É com saudade dela Vai Vai Meu parceiro Lelé Bocadão Sempre junto e misturado Bora Lelé Rapaz Formou Bola Em de mel Essa é a pegada Bebo Bebo Boca Do Lito Bebo Pra não Ficar Triste Bebo Com saudade Dela Eu também Bebo Pra não esquecer ela Bebo Dá Boca Do Lito Bebo Pra não Ficar Triste Bebo Com saudade Dela Eu também Bebo Pra não esquecer ela Bebo Cachaça Eu bebo Eu bebo Sanchão Eu tomo Cervicha Um Whisky Com Limão Quando Eu chego Lé Sica Louca Lé 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 Com Lito Na Boca Beba 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 Aí galera Eu tô bebendo Pra não esquecer ela Beba 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 Aí galera Eu tô bebendo É com saudade Dela Meu parceiro DJ Pajé Mix Difunga aí Menino Esse cara Moral Olha mais sucesso Aí Menino Coisa especial Adulia Elizabeth Da ótica Brasil Meu parceiro É de boa forma Juntem Misturado Com a gente Fomou Bom Diberto Essa é a pegada Vem de semana Chegou Hora Começar A abrir a mesa E tomar Um em casa Vou no bar Já preparei O churrasco Cerveja O whisky E o gelo Eu já chamei Minha galera Pra cair no desmonteiro Eu gasto O meu dinheiro Eu trabalho Pra isso Levo a vida Do meu jeito Eu tô sem compromisso Já fale semana inteira Pra garantir o pão Tô nem aí É sexta-feira Eu quero é curtição Bora, bora, abrir a mesa Bora, bora, abrir a mesa E bote boletimel É pra ficar beleza Bora, bora, abrir a mesa Bora, bora, abrir a mesa E liga o som do meu carro É pra ficar beleza Bora, bora, abrir a mesa Bora, 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 abrir a mesa E liga o som do meu carro É pra ficar beleza Bora, bora, abrir a mesa Bora, bora, abrir a mesa E bote boletimel É pra ficar beleza E a galera da Araújo Móveis Juntos e misturando com a gente Bora, bora, bora Forma o moletimel Essa é a pegada Vem de semana, chegou Bora, começar a abrir a mesa E tomar um em casa ou no bar Pra preparem o churrasco Cerveja, o sio e o gelo Eu já chamei minha galera Pra cair no desmantilo Eu gasto meu dinheiro Eu trabalho pra isso Levo a vida do meu jeito Eu tô sem compromisso Trabalho a semana inteira Pra garantir o pão Por nem aí é sexta-feira Eu quero é curtir Bora, bora, abrir a mesa Bora, bora, abrir a mesa E bote boletimel É pra ficar beleza Bora, bora Abrir a mesa Bora, bora Abrir a mesa E bote sol do meu carro Pra ficar beleza Bora, bora, abrir a mesa Bora, bora, abrir a mesa E bote boletimel É pra ficar beleza Bora, bora Abrir a mesa Bora, bora Abrir a mesa E liga o som do meu carro pra ficar me liga Vai! Boa, pessoal, especial! A nossa parceira graça da maternidade Forró, polente, mel Essa é a pegada Bora aí, gente! Mais sucesso! A dança do jumento Meu parceiro Manel do Duque Esse cara é moral FZ, meu filho Polente, mel, tá lançando O novo movimento Essa dança é boa É o patente do jumento Polente, mel, tá lançando O novo movimento Essa dança é boa É o patente do jumento Ion, ion, esse aqui é do bom Ion, ion, e vem aqui pro nosso som Ion, 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 esse aqui é do bom Ion, ion, e vem aqui pro nosso som Pra você que não aprendeu Vamos fazer assim O barriga branca vai te ensinar o passinho Ion, 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 esse aqui é do bom Ion, ion, e é um jumentão Ion, 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 aquele ali era o bom Ion, ion, e vem aqui, vai! Vol, vol, polente, mel, essa é a pegada Vol, polente, mel, tá lançando O novo movimento Essa dança é boa É o patente do jumento Vol, polente, mel, tá lançando O novo movimento Essa dança é boa É o patente do jumento In-on, in-on, esse aqui é do bom In-on, in-on, e vem aqui pro nosso som In-on, in-on, esse aqui é do bom In-on, in-on, e vem aqui pro nosso som E pra você que não aprendeu, vamos fazer assim O Barriga Branca vai te ensinar o pazinho Pra você que não aprendeu, vamos fazer assim O Barriga Branca vai te ensinar o pazinho In-on, in-on, esse aqui é do bom In-on, in-on, e vem aqui pro nosso som In-on, in-on, aquele ali é do bom In-on, in-on, e é um jumentão In-on, in-on, aquele ali é do bom In-on, in-on, e vem aqui pro nosso som In-on, in-on, aquele lá é do bom In-on, in-on, e é um jumentão Essa exclusividade de banda Paul Endmel Mais um sucesso, mais um lançamento É a dança do jumento 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 Fogo Paul Endmel Essa é a pegada Essa mulher doideira Gostosa demais O seu rebolado Que me satisfaz Quando ela dança O povo se adanha Na hora do pega-pega Na dancinha do arranho Essa mulher doideira Gostosa demais O seu rebolado Que me satisfaz Quando ela dança O povo se adanha Na hora do pega-pega Na dancinha do arranho Arranhando 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 Arrui, 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 arrui O povo se adanha na hora do pega-pega na dancinha do arranha Eita mulher doideira, manzosa demais O seu rebolado que me satisfaz quando ela dança O povo se adanha na hora do pega-pega na dancinha do arranha Arranhando, 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 arranhando Arranhando, 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 arranhando Arranhando os peitinhos dela, o peitinho dela Arranhando as perninhas dela, as perninhas dela Arranhando a periquita dela, a periquita dela E pra ficar gostoso vem arranhando com ela Arranhando, 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 arranhando Arruinhando, arruinhando, arruinhando Arrocha, meu filho É forró para além de mel Isso é forró para além de mel no seu volume 2 Estúdio G1 Digital gravando tudo ao vivo Meu parceiro Maguinho Playboy Oh, pressão! E é só sucesso! Fomó, bola e de mel Essa é a pegada E vem chegando Com o melhor forró pra você Não fique parado Vem dançar colado E eu vou fazer você mexer E a festa tá começando Tá começando E vem pra cá que vai se bom O poupão tá chegando O salão tá lotando Te convido pra curtir meu som É dia de festa Vem se divertir Vem pra emoção Não deixe pra depois Isso é muito bom Vem pra cá custe Vem se divertir Não deixe pra depois Então vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Não deixe pra depois E é bom demais, menino Volume 2 Fomopola em tinel Essa é a pegada E vem chegando Com o melhor forró pra você Não fique parado Vem dançar colado Eu vou fazer você mexer E a festa tá começando E vem pra cá que vai ser bom O salão tá lotando O povão tá chegando Te convido pra constir meu som É dia de festa, vem se divertir Se dá emoção Não deixe pra depois Isso é muito bom Lembra que a custe E se divertir Não deixe pra depois Então vem dançar Vem dançar Vem dançar Não deixe pra depois Então vem dançar Vem dançar Vem dançar Não deixe pra depois Vem dançar Isso é o manapolho de mel Essa é a pegada Se vai gente, é Forró Polém de Mel No seu volume 2 Forró Polém de Mel Essa é a pegada É que sempre vem Alô galera vem, chega pra cá pra ver O rebolado que essa gata vai fazer Já separa o casal, até quem é fiel Quando ela mexe no forró Polém de Mel Alô galera vem, chega pra cá pra ver O rebolado que essa gata vai fazer Já separa o casal, até quem é fiel Quando ela mexe no forró Polém de Mel É um decimexu, mexe, desce um decimexu, mexe, desce um decimexu, mexe muito mais É um decimexu, mexe, desce um decimexu, mexe, desce um decimexu, rebolado que ela faz É um decimexu, mexe, desce um decimexu, mexe, desce um decimexu, mexe muito mais É um decimexu, mexe, desce um decimexu, mexe, desce um decimexu, rebolado que ela faz Alô galera vem, chega pra cá pra ver O rebolado que essa gata vai fazer Já separa o casal, até quem é fiel Quando ela mexe no forró Polém de Mel Alô galera vem, chega pra cá pra ver O rebolado que essa gata vai fazer Já separa o casal, até quem é fiel Quando ela mexe no forró Polém de Mel É um decimexu, mexe, desce um decimexu, mexe, desce um decimexu, mexe, desce um decimexu, mexe muito mais É um decimexu, mexe, desce um decimexu, mexe, desce um decimexu, rebolado que ela faz Alusão para toda a galera da Vila Pandoca Olha mais sucesso aí gente Ou vem curtir o Lombazuque Ou vem curtir o Lombazuque Ou vem curtir o Lombazuque Bota a menina pra dançar Vai, vai! Essa é mais um lançamento Sucesso forró Polém de Mel Essa é a nossa menina Forró Polém de Mel Essa é a pegada Ou vem curtir o Lombazuque Ou vem curtir o Lombazuque Ou vem curtir o Lombazuque Chama a menina pra dançar Ah, dançarada Assim você me mata Eu tô livre na pista Tô solto na balada A noite vai se longa E fala pro papai Vem curtindo, rebolando Dançando, querendo mais Vem curtir o Lombazuque Vem curtir o Lombazuque Chama a menina pra dançar Vem curtir o Lombazuque Vem curtir o Lombazuque Chama a menina pra dançar Vai, vai! Música Meu parceiro DJ Hilton Valley, junto e misturado com a gente Vovó, vó, vó, lente, velho, essa é a pegada Ou vem curtir o Lambazuque Ou vem curtir o Lambazuque Ou vem curtir o Lambazuque Chama a menina pra dançar Ou vem curtir o Lambazuque Ou vem curtir o Lambazuque Ou vem curtir o Lambazuque Chama a menina pra dançar Ou cada sarada, assim você me mata Eu tô livre na pista, tô soco na balada A noite vai se longa e fala pro papai Vem curtir o Lambazuque Dançando, querendo mais Ou vem curtir o Lambazuque Ou vem curtir o Lambazuque Ou vem curtir o Lambazuque Chama a menina pra dançar Ou vem curtir o Lambazuque 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 Chama a menina pra dançar A sua moto em boas mãos Olha mais sucesso aí gente Essa aqui é a autoria do meu parceiro Alã O cachorrão da Chapada A Luzão Cheirosa e toda a galera do Bada Cheirosa A Luzão Especial e a galera da Vila Pandoca E a toda a família Pandoca Eu vou botar a galera pra beber Não tem hora pra beber Não tem hora pra beber Não tem hora pra beber O dia já tá raiando O lixo tá acabando, meu amor, não se preocupe, é o cachorrão que está mandando O lixo tá acabando, meu amor, não se preocupe, é o cachorrão que está mandando O lixo tá ligado e sinta o som, o som do bocadão, essa é a minha picada, é a nova sensação Eu vou botar essa galera pra beber, não tem hora pra parar até o dia amanhecer O lixo tá acabando, meu amor, não se preocupe, é o cachorrão que está mandando Eu tô pagando, meu amor, não se preocupe, é o cachorrão que está mandando Eu tô mandando, eu tô pagando, meu amor, não se preocupe, é o cachorrão que está mandando Eu tô mandando, eu tô pagando, meu amor, não se preocupe, é o cachorrão que está mandando Eu tô mandando, eu tô pagando, meu amor, não se preocupe, é o cachorrão que está mandando O Alasão Especial, meu parceiro, o Vandro Divulgações e a gaxinha Débora Chave, Débora Divulgações, essa é a moral Olha se apaixonar, gostei desse, ó Tchau Ô, em que não, essa é a picada Já tem a vida errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida Na minha vida esqueci E pra vocês que falam de mim Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí Se quiser sair, eu saio Com quem me der vontade A liberdade A liberdade tá aí Tá aí Não devo nada pra ninguém Já passei na sua vida A minha vida A minha vida esqueci E pra vocês que falam de mim Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Mas pra ele Só tenho que dizer Se quiser sair, eu saio Se quiser sair, eu saio Se quiser beber, eu bebo Não devo nada pra ninguém 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 Oh, 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 oh